Deixa queimar, deixa queimar Vamos assim, vamos assim, ó Lá, 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 vamos lá Queremos ouvir você, lá, lá, lá Força, coragem, vai Eu tenho fogo cerrado em meu peito Canta isso, eu tenho fogo Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso, não, 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 não Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso, não Estenda sua mão sobre a pessoa que está ao seu lado neste momento Fecha seus olhos rapidamente Peça o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dela Que a pregação da palavra que vai acontecer Tem um impacto profético na vida dele e dela Peça a graça do Espírito Santo Pra que o coração dele e dela se abra como uma flor que se abra o som Se abra a graça de Deus, se abra a presença de Deus Se abra, chega a outra Virgem Maria que chega neste lugar Fecha teus olhos, peça o Espírito Santo, peça o Espírito de Deus Peça que o fogo, o fogo, o fogo de Pentecostes Queime no coração dele e dela Deixa queimar, Senhor Deixa queimar, Senhor Ah, mas sim ele as tripulações e os sofrimentos da vida Que ele e ela tem essa palavra na ponta da língua Mas eu tenho fogo cerrado em meus ossos Mas eu tenho fogo cerrado em meu peito E ele não me dá descanso E eu não terei descanso Eu não vou retroceder Peça o Espírito Santo que deu sobre eles E quando lhe faltar palavras Vai orando em línguas Vai orando em espíritos Vai orando Vai deixando cair uma canção nova Vai deixando cair um canção novo Vai deixando, vai permitindo que o Senhor tome este lugar Este tempo que é o seu irmão O seu irmão que está em paz Profetiza sobre a vida dele e sobre a vida dela E esta profecia do avivamento tem um impacto na vida dele e dela De tão grande e de tamanha forma Que ele e ela não tenha mais desejos por retroceder E só por avançar Independente daquilo que vier na vida Das tripulações, sofrimentos, injúrias, traições que virão Olhe para a frente e veja aquele que caminha à tua frente Que é o Senhor dos exércitos Que assim seja Deus Pega seus braços no mais alto que você puder Mais uma vez Eleve a sua cabeça para o alto A sua meta é o céu, querido E canta, e canta Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Canta isso Eu tenho fogo Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso, não Canta isso pra ele Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Pega seu braço e canta Deixa queimar, deixa queimar, vai Deixa queimar, deixa queimar 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 Somente você, só você Estenda suas mãos em minha direção E peça a Virgem Imaculada que me defenda nessa vez Que ela me esconda debaixo das dobras do manto sagrado Que ela venha, trazendo até a minha docilidade, a humildade, a capacidade que ela tem E que veio do Espírito Santo de Deus E eu queria que você rezasse por mim uma Ave Maria Com toda a docilidade do seu coração, é possível? Por favor, reza Ave Maria, cheia de graças, esposa Vem de suas vozes, vende de sua voz, vende de sua voz Traça o sinal da cruz sobre a sua testa Consagre ao Senhor os seus pensamentos Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos Consagre ao Senhor a tua visão Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos Consagre ao Senhor a tua audição Traça o sinal da cruz sobre os teus lábios Que ele te deboca de profeta Ou profetiza eleita da casa de Israel Traça o sinal da cruz sobre o seu coração Que ele venha guardar as suas emoções Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém Tome o seu assento em nome de Jesus A pregação desse momento, a pregação de agora É só pra sentar, gente, não é pra conversar A pregação de agora, ela tem um tema Maria, a escola dos que permanecerão de pé Toda vez que eu pego uma frase que eu vou pregar Eu olho em que tempo verbal está o verbo naquela frase Permanecerão É que é pra um povo que é pro futuro Mas pra você permanecer lá Você tem que começar A uma caminhada de perseverança aqui Concorda? Eu preciso ter uma caminhada de perseverança com o Senhor E pra que eu permaneça nele no futuro E aí eu fui pensando no tempo em que eu dava aula Eu sou professora de matemática também E eu pensando o que é escola Pra que serve uma escola? Qual que era a minha concepção como professora Dentro de um ambiente não só estadual ou municipal Mas também de um ambiente particular Qual que é a concepção da Alessandra de escola? Porque se eu digo que Maria é a escola Eu tenho que entender o que é uma escola A minha concepção humana, Alessandra Uma escola, ela serve para transformar pessoas E impactar diretamente o ambiente onde essas pessoas estão E aí eu fui pensando em tudo que eu vivenciei ali Escrevendo, fazendo o meu diário Lançando notas, elaborando provas Avaliando alunos E eu comecei a entender que Maria era uma professora exímia Porque ela contribui diretamente com o desenvolvimento De uma pessoa que quer conhecer a Jesus Ela é a escola perfeita Ela contribui diretamente comigo e com você Com o nosso desenvolvimento Tanto espiritual, quanto emocional Ela é, quanto moral também Eu falei disso ontem Ela contribui diretamente E ela qualifica pessoas para tarefas específicas Porque isso é o que uma escola faz Ela traz qualificação para uma pessoa Para uma tarefa específica E aí eu me recordei, antes de falar De como eu era como professora Hoje eu não dou mais aula Mas eu lembro que eu fui desafiada dentro de uma escola Em que um aluno tinha agredido uma professora E a diretora disse Você vai assumir essa turma E eu disse, nossa, mas essa turma Ela falou, você vai assumir Os alunos, eles tinham o costume de desafiar E iam para cima dos professores para bater mesmo Aí chega eu, grandona, com 1,80m Com um salto enorme, 10cm E cheguei de óculos escuros Eu tinha um óculos da pólice Que tampava tudo E já cheguei dizendo assim Pode formar as filas aí Vai ter prova agora Professora, professora, você é doida Meu nome é Alessandro, eu não sou professora Faz a fila E apliquei a prova E eles disseram assim para mim Nossa, você é muito radical Eu falei, vocês não viram nada Eu passei o período todo dentro dessa sala Até o final do ano Eles não respeitavam ninguém Mas eles me respeitavam E eu me lembro que um dia eu fui para o final Da sala Encostei na parede Falei com eles assim A prova começa agora Quem virar para o lado morreu Se respirar Eles não estavam fazendo nada Eles não estavam mexendo E eu falei de propósito Está mexendo por quê? Eles se consertavam na cadeira E por que que eu estou te lembrando isso? Porque Maria pega uns alunos difíceis demais Eu e você Ou não? A gente é indisciplinado A gente não tem comprometimento A gente não tem organização A gente é preguiçoso A gente quer que as coisas caiam do céu Para resolver o nosso problema A gente quer que o Senhor faça tudo por nós E aí eu entendi a ótica dessa pregação Porque eu não queria uma pregação convencional Como as outras que eu já fiz Ou eu ouvi E eu disse para ela Me ensina Através de lições Que eu chamarei de disciplina Baseado na sua personalidade Aquilo que a senhora quer nos formar A partir de agora Então eu chamei a primeira aula Se é uma escola Nós temos que ter uma primeira aula Concorda? Abra comigo a tua palavra No livro do Gênesis Capítulo 3, versículo 15 E abre rápido É para não perder o costume Daí vocês vão falar Ela é folgada Só um pouquinho Gênesis 3 Versículo 15 A palavra diz assim Porém Do Criador Todas as outras disciplinas Eu preciso entender Na prática De que lado eu estou De que lado você está? Eu estou te perguntando Você está morto? De que lado você está? Tem certeza? Mesmo? Então vamos lá Quem decidiu estar Do lado Que pertence a Maria Jesus Tem que ter pânico Do pecado Isso, levanta uma mão Levanta A tia gosta Pode levantar A decisão A decisão é A partir de agora Aquilo que são Os traços Que advém da serpente Não podem mais Fazer parte da minha vida A decisão Primeira Primeira É Decidir Estar do lado Dela Quando o Senhor Diz Eu colocarei Ódio Entre ti E a mulher Ela te ferirá A cabeça Mas você vai ferir O calcanhar dela É para você entender Que na luta E na batalha Na guerra espiritual Que nós vamos traçar Até nós nos encontrarmos Com o nosso Salvador Haverão lutas E muitas dessas lutas Nós sairemos feridos Mas não derrotados Se estivermos Do lado certo Amém? Eu tomo a decisão Maria me ensina Isso claramente Ela decide Com a vida A estar Do lado certo Eu preciso Decidir também Eu preciso Decidir com tudo Que eu tenho Com tudo Que eu sou E eu falei Com Maria Ai como eu queria Que você me desse Essa aula E me contasse Nos mínimos detalhes O poder Da decisão Mas Alessandra Você sabe falar Também sobre isso Sei Eu sei falar Sobre isso Sim Mas eu queria Ouvir dela A decisão Que me tira Da imparcialidade A decisão Que me tira Do comodismo A decisão Que me tira De tudo aquilo Que me paralisa O Senhor O Senhor já estava Nos alertando Lá atrás Que a descendência Da mulher Viria para nos salvar E Maria Sabiamente Deu o seu sim Para que Essa salvação Viesse até mim E até você Aqui nesse momento Você começa a ser treinado Para lutar Vai querer Ou vai correr Vai querer Ou vai correr As lutas Vão vir Dentro da sua casa As lutas Virão Dentro da tua vida As lutas Virão Dentro da tua igreja As lutas Virão De pessoas Que você Jamais imaginou Mas você Fez a decisão De estar Do lado certo E quem fez A decisão De estar Do lado certo Não foge A luta Vai até o final Porque a vitória Não depende De você Ele vai lutar Por nós Amém igreja É a primeira coisa Que Maria nos ensina Decisão Se você vai aplaudir Aplauda direito Nenhuma diversidade É páreo Para quem Concluiu Essa etapa Do curso Decisão É posicionamento Repito Novamente Eu me posiciono Tudo A minha volta Se posiciona Se eu digo Não É não Se eu digo Sim É sim Decida-se Primeira disciplina Desse curso Intensivo Decisão Amém Abra tua palavra Comigo em Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Isaías 7 Ou poderia ter pedido Mateus também 1,23 Mas vai Isaías mesmo Isaías 7,14 Segunda disciplina Do curso dela O Deus contigo O Emmanuel Eu passo por um processo De decisão Agora eu entro num processo De certeza De certeza absoluta Que eu não estarei só Que eu não serei jogada ao léu Porque alguém vai estar comigo Nesse trajeto E nesse processo Eu costumo chamar essa aula De confiança extrema O Deus contigo O Deus comigo O Deus conosco Olha a palavra Pois bem O próprio Senhor Vos dará um sinal Eis que a jovem Conceberá E dará à luz Um filho E lhe porá O nome de Emmanuel A palavra do Senhor Vai dizer pra mim E pra você No livro de João Capítulo 16 Versículo 33 Não precisa abrir Ele fala que no mundo Nós teremos aflições Mas que nós tivéssemos coragem Porque ele venceu o mundo Mas ele também fala pra mim E pra você Em Mateus 28,20 Que ele estará conosco Até a consumação De todas as coisas Nessa disciplina Que a gente pensa Que é tão simples Ela Ela geraria o Emmanuel Ela já está te dizendo Você não está sozinho Emmanuel significa Deus conosco Um Deus contigo Um Deus comigo Um Deus conosco Um Deus com a humanidade Eu preciso confiar Que ele é o Senhor De todas as coisas Não preciso duvidar Ele é o Senhor Existem momentos que dói Dói Existem momentos que você pensa Ai Senhor Será que eu vou suportar? Ele fala Vai Porque eu estarei com você Até a consumação De todas as coisas Esse é um treinamento Maria Escola Dos que permanecerão Um verbo no futuro Pra você permanecer lá no futuro Você tem que galgar passos Agora no presente E aí eu gosto muito Dessa passagem de João Capítulo 14 Versículo 6 Que diz assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Esse é o Deus Comigo Contigo Conosco falando Se ele é caminho Eu não vou me extraviar Se ele é verdade Eu não vou cair na mentira Nem na lábia da mentira Se ele é a vida Eu não sucumbirei Então nessa disciplina Eu começo a entender Quem é o Emmanuel Que está comigo Gerado por ela Ela me ensinando Vai estar com você Você vai ter aflição Mas ele vai lutar com você Se você não souber o caminho Permaneça nele Ande nele Ele é o caminho Se você acha Que algo está estranho O Senhor é aquele Que pode te revelar Toda a verdade Ele é a verdade E se tem alguma área Morta na tua vida Ele é a vida Você não vai sucumbir Diante das adversidades E não vai sucumbir Diante de todas as ofertas Que nos são feitas Todos os dias Através daquilo Que é contrário A vontade de Deus Se fosse hoje Maria chegando aqui No nosso meio Com as provas E os nomes já Todos escritos No cabeçalho Que é assim que eu gostava E ela entregando Para você fazer a prova Da primeira e da segunda disciplina Você vai passar Ou vai reprovar Estou te perguntando É mesmo? Jura? Quando bate um desespero Na sua vida Levanta a mão Aqueles que já olharam E falaram Não vai ter jeito mesmo Pode levantar a mão Quem passa na disciplina Dois Não pode levantar a mão Independente do grau Independente da circunstância Ela me ensina Que Ele vai estar comigo Se ela me diz Que Ele vai estar comigo Ele vai estar comigo Ele mesmo diz Que estaria comigo E eu confio nele Não há motivo Para desconfiar Que Deus é Deus Não há motivo Para desconfiar Que o Senhor é o caminho A verdade e a vida Não há motivo Para desespero Ele ainda continua Sendo Deus E nesse ponto A gente trabalha fé Porque para você Ser aprovado Nessa segunda disciplina Você tem que ter fé Muita fé Abra comigo Não, não abra não É que eu fiz algo aqui Que me veio ao coração Estudando todas as mulheres Da Bíblia Eu comecei a pensar Na genealogia de Jesus Eu estudei todas As boas, as más As que são citadas Uma vez As que não são citadas E aí na genealogia de Jesus Eu encontrei umas mulheres Nada convencionais E eu falo sobre elas Em algumas pregações Que eu faço E aí eu acabei escrevendo E essas mulheres Elas estão citadas No livro de Mateus Capítulo 1 Mas você não vai abrir agora Só vai abrir na hora Que eu pedir Quando eu penso Na genealogia de Jesus Eu falo Meu Deus Que bom que existe Gente torta Nessa genealogia Porque eu tenho chance E tenho esperança Quando eu comecei a escrever Me veio ao coração assim Eu escrevi a frase Você não é o resultado Das coisas que deram errado Ao longo da sua história de vida Porque quando eu cheguei No versículo 16 Do capítulo 1 Dizia pra mim Que Maria Foi tomada por José E gerou Jesus Mas nessa genealogia Ela quer ensinar pra mim Pra você O que através dessa aula Que eu chamo de Destinos alterados Eu escrevi isso Ela quer mostrar pra mim E pra você Que independente Das circunstâncias Ou do seu passado Se você optar Em conhecer Jesus Você terá Um destino alterado Aí eu penso Quem era Tamar? Eu não vou citar Porque senão vai demorar muito Tamar era uma mulher cananeia Que teve relação sexual Com seu sogro Tá na genealogia de Jesus Logo em seguida Quem era Raabe? Outra prostituta cananeia E os cananeus Eles eram idólatras Eles eram completamente perversos E esse povo Tá na genealogia de Jesus Ruth Uma pagã moabita Que só conheceu o Senhor Por causa da sogra dela E aí vem a última Dessas mulheres citadas Na genealogia de Jesus A esposa de Urias Bete Sabá Aquela que adulterou com Davi Que levou Davi A matar o esposo dela E essas mulheres ali Citadas na genealogia de Jesus Tem prostituta Tem adúltera Tem idólatra Tem de tudo E por que que eu chamei Essa aula De destinos alterados Porque Maria Me ensina E ensina pra você Uma vez conhecendo O Salvador A sua vida Nunca mais será a mesma Não vem com essa conversa Pra cima de mim Que você não consegue Por quê? Você não consegue Porque o pecado É mais forte do que eu Uma vez conhecendo Jesus A sua vida É diferente E mesmo se você cair Você é confrontado Pelo Espírito Santo Porque ele que me convence Acerca de todas as coisas Inclusive do pecado Eu não convivo com o pecado E me sinto totalmente normal Não existe conformidade Com o pecado Com o pecado na vida Na vida daqueles Que conheceram Jesus Por isso Por causa dela Nós podemos lembrar Os nossos destinos Também podem ser alterados Amém, igreja? Vocês estão entendendo Minha linha de raciocínio? Mesmo Posso continuar? Se não pudesse Eu ia continuar do mesmo jeito Então tá bom Eu quero que você abra comigo Mateus Capítulo 1 É que eu escrevi tanta coisa aqui Não vai dar pra falar nem a metade Mas vamos lá Mateus 1 No versículo 18 Qual que é o nome da quarta aula, Alessandra? Trocando pequenos sonhos por promessas Esse eu vou ter que ler Mateus 1, 18 Ora A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de passarem a conviver Ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo José, seu esposo Sendo justo E não querendo denunciá-la publicamente Pensou em despedi-la secretamente Mas no que lhe veio esse pensamento Apareceu-lhe em sonho Um anjo do Senhor que lhe disse José, filho de Davi Não tenhas receio de receber Maria, tua esposa O que nela foi gerado Vem do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe porás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo Dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir O que o Senhor tinha dito pelo profeta Eis que uma virgem ficará grávida Dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus conosco Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor Tinha mandado E acolheu sua esposa E não teve relações com ela Até o dia em que deu à luz o filho Ao qual ele pôs o nome de Jesus Mesmo diante Do risco eminente De ser abandonada por José E de ser chamada de adúltera E receber uma punição gravíssima Ela não hesitou Em dizer sim a Deus Trocando pequenos sonhos Por promessa O grande problema é que a gente Não sabe confiar em Deus Essa é uma reflexão que eu faço Todos os dias na minha vida Você está pronta para tocar Os seus pequenos sonhos Pela promessa real De Jesus na sua vida E foi hoje Sentadinha ali Refletindo com o Senhor Sobre a minha vida pessoal Que eu disse Eu preciso trocar Os meus pequenos sonhos Pela promessa de Deus Na minha vida E Maria É exímia Em me ensinar Independente Das circunstâncias externas Eu preciso saber Que Deus tem o controle Sobre todas as coisas Ele continua sendo Deus Ele não muda um milímetro Ele não afasta um centímetro Daquilo que Ele nos prometeu Nós precisamos abrir mão Daquilo que muitas vezes Tem nos cegado Daquilo que muitas vezes É um desejo infantil Daquilo que muitas vezes Nos afasta do que Deus sonhou Para nós Uma vez Passando Por essa quarta aula Eu vou trocar Os meus pequenos sonhos E eu vou andar Na promessa de Deus Para mim Eu preciso confiar Que Ele sonha Muito mais alto Do que eu Muito mais alto Do que eu Eu já contei isso Inúmeras vezes Mas como Deus é fiel Vou contar rapidamente Sofri de uma paixonite aguda Uns muitos anos atrás Eu amava aquele homem Eu pelo menos achava Que amava Ou que idolatria era aquela Que loucura era aquela Mas ele era bonitão E eu gosto de um bonito E eu falei Ah Jesus Que delícia E aí Ele fazia de mim Gato e sapato Porque eu não tinha Maturidade Eu era muito nova Estava longe De ter o posicionamento De mulher que eu tenho hoje E ele era mais velho Que eu E ele brincava comigo Quando ele me dispensou Casou com outra Eu sofri Normal Chorei Gemi Entristeci E emagreci Essa foi a parte melhor Da história Eu fiquei Magérrima Tudo ficava lindo em mim Oh meu Deus Alguns meses depois Ele disse ter se arrependido Enfim Mas o que mais mexeu Comigo nessa história Eu fui recordando isso hoje Meu sonho era casar Com aquele homem Porque eu teria Filhos lindos Eu já imaginava Que os filhos seriam maravilhosos O Senhor me revelou Dentro da capela Que aquele homem Seria a pior Maldição na minha vida Anos se passaram E Deus me deu Uma visão clara Do que seria O meu futuro Eu gritava Tanto dentro da minha capela De alegria E o Senhor disse Se você Tivesse casado Com Ele Olha como você Estaria Resumo da história Eu não casei Até hoje Porque eu não quis E porque Deus Também atrapalha Um pouquinho Ele faz uns negócios Muito doidos Entendeu Que eu olho E falo assim Pô Deus Que isso Mas O Senhor Tem dito Ao meu coração Aquele seu Pequeno sonho Te trouxe Hoje Um ministério Capaz de Anunciar A muitas mulheres Que elas não precisam Viver de migalhas Porque existe um Salvador Que vai servi-las Num banquete Perfeito Em sua mesa Troque Os seus pequenos sonhos Troque Eu gosto dessa aula Porque ela fala Eu falo de ser livre Em Deus E eu gosto Dessa frase Liberdade É a sabedoria De renunciar O que é bom Para conquistar O que é melhor Maria é fenomenal Maria é fenomenal Eu sou apaixonada Com essa mulher Eu sou alucinada Com ela Em todos os aspectos E antes Eu falei Senhor Eu poderia falar Dos dogmas Eu poderia falar De tantas coisas Ele falou Fala daquilo Que eu te ensinei A fazer Nas pregações Pega tudo E coloca No comportamento humano Vem para a quinta aula Ai Jesus Abre comigo Lucas capítulo 1 Rapidinho Lucas 1 Versículo 26 Lucas 1 26 Amém? Que Deus encontre Graça em ti É uma aula Que ela vai ensinar Para mim E para você Você participou Da ministração Do padre Roger Eu não estava aqui Mas o tema dele Vai muito de encontro Com isso aqui Para o Senhor Encontrar graça Em mim E em você Eu preciso Ser íntimo dele Eu preciso Estar na presença dele Amém? Amém? Então eu vou pensar Que atraindo A presença De Deus E ser visitada Pelo céu É o que essa disciplina Vai me ensinar agora Através de Maria Lucas 1 26 Quando Isabel Estava No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida Em casamento A um homem De nome José Da casa de Davi A virgem Se chamava Maria O anjo Entrou Onde ela estava E disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor Está contigo Ela perturbou-se Com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado Dessa saudação O anjo então disse Não tenhas medo Maria Encontrastes graça Junto a Deus Conceberás E darás a luz Um filho E lhe porás O nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono De Davi Ele reinará Para sempre Sobre a descendência De Jacó E o seu reino Não terá fim Maria então Perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço o homem O anjo respondeu O Espírito Santo Descerá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com a sua sombra Por isso Aquele que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus E aí eu fico pensando Essa aula Eu quero fazer Muitas vezes Eu não quero repetir Só porque eu não vou Cumprir a tarefa Eu quero repetir Para eu pegar Tudo de melhor Ser visitada Pelo céu E pela presença De Deus Ser apta A ser invadida Pelo mover De Deus Nas minhas Entranhas Eu não vou gerar Pela força do Espírito Porque eu sou Uma pecadora Muito grande Você também Mas eu posso Gerar sonhos Eu posso Gerar vida Eu posso Gerar braço Estendido Para aquele Que está perto De mim Eu posso Gerar palavras De consolo Eu posso Dar o meu Ombro Para aquele Que não tem Onde chorar Eu posso Gerar alegria Se eu Conheço Aquele Que é caminho Que é verdade Que é vida Por onde Eu passo O meu Traço Que eu vou Deixando O meu Rastro É rastro De vida Se você Pegar nas Sagradas Escrituras Quantas Vezes Os anjos Apareceram Aquele anjo Entra na presença Dela Ela não se Assusta Com o anjo Ela estava Acostumada A ver o anjo Ela se Assusta Com aquilo Que o anjo Falou Com ela Mas Essas Pessoas Que são Visitadas Por anjos Elas Têm Intimidade Com Deus E o Senhor Disse Que esses Anjos Trabalham Em meu Favor E em seu Favor Se você Pegar no Livro Do Gênesis Lá Trás Abraão Foi visitado Por dois Anjos De forma Humana Que disseram Para ele Daqui um Anjo Eu vou Voltar Você vai Ter um Filho Nos braços Depois Um anjo Aparece Para Abraão Quando ele Ia sacrificar Isaac Ei Não Sua fé Já foi testada Você venceu Pensa na Intervenção Quando eu sou Íntima Do céu A intervenção Do céu Na minha vida É inevitável Inevitável Maria Maria Me ensina Isso Perfeitamente A intervenção Do céu Na minha vida É Inevitável Eu fico pensando Todo mundo fala Do anjo Miguel Do arcanjo Miguel Como ele é Maravilhoso E ele é Eu sou apaixonada Com ele No livro De Daniel Capítulo 10 A gente vê A figura De Miguel Lutando Contra Todas as Potestades Essas Potestades Que não Deixavam A oração De Daniel Subir Deixa eu Falar para você Uma coisa Quando eu passo Por essa disciplina A quinta aula Com Maria Eu tenho O desejo De ser Mais íntima De Deus Porque eu Quero ser Invadida Pela plenitude Do céu Na minha alma E você Quer ou não? Tem um preço Muito alto Vai pagar Ou vai correr? É mesmo? Que Deus Encontre Graça Em ti E em mim E que nós Sejamos A resposta A resposta De Deus Para essa geração Que está perdida Que eu e você Sejamos sinais Concretos De Deus Nessa geração Porque aquilo Que nós vamos Externar No coletivo Nós vivemos Coisas muito Maiores No individual E no secreto Eu preciso Viver no individual E no secreto Amém? Estou correndo Estou correndo Eu vou falar Das 10 aulas Eu escrevi Eu vou falar Tudo Sexta aula Essa eu gosto Demais Lucas 1 De 39 a 40 Eita lá em casa A sexta aula Eu digo assim A preguiça Não aprisionará Os decididos Eu tenho Pavor De gente Preguiçosa Pânico De gente Que faz Novena E não faz Mais nada Na vida Só faz Novena E fala Faz Deus Tu vai morrer Sem ver nada Porque a parte Do Senhor Já está pronta No alto Do madeiro Da cruz Ele concluiu Tudo E a tua parte Aí vem a menina Grávida Que tem que andar Uma distância Enorme E não tinha Nenhum sapato Que nós temos Hoje Porque a gente Tem tênis Hoje Alto impacto Sapato Tudo Com ATG Para ir até Isabel Para ficar Com a prima Dela Maria Nunca Foi Preguiçosa Aí você Vai pensar Na tua Casa Ô querida Ô querido Tu quer Conhecer Uma casa Mariana Chega lá Sem avisar Bate na Porta Entra E fala Assim Deixa eu ver Sua cozinha Tu vai Até a cozinha Só quero Um copo Com água Eu pego Para você Não faço Questão De ir Com você Até a cozinha Aqueles que conhecem A ela Que não tem preguiça Eu vou falar do trabalho Mas vou falar disso também Não são porcos Não são desleixados Uma coisa é você ser simples Outra coisa é você ser porco Não tem preguiça De cuidar do seu corpo Põe a tua mão Na tua frente Assim da tua boca Agora Põe aí Dá uma soprada E suga o ar Tá cheiroso? Tá cheiroso? Porque nós queremos As coisas espirituais Dá uma Levanta sua asinha Dá uma cheiradinha Tá cheiroso aí Gente? Não vou pedir Para tirar o sapato Que é demais Ela não é preguiçosa A palavra diz assim Naqueles dias Maria partiu Apressadamente Para a região montanhosa Dirigindo-se a uma cidade De Judá Ela entrou Na casa de Zacarias E saudou Isabel Essa mulher Ela é um exemplo Para mim De dedicação De perseverança De coragem De ousadia E nela Não havia preguiça E não confunda A preguiça Com o estado Que você está Um dia de cansaço Com o desânimo O preguiçoso É preguiçoso mesmo O preguiçoso Você fala Para ele assim Você pode tirar Isso daqui Nossa Daqui Vai para onde? Aí você fala ali Nossa Ali Põe mais tarde E vou dizer Para você Aqueles que conhecem Jesus Não podem ter preguiça Na tua vida Vai trabalhar Aqueles que conhecem O Senhor Não podem ter preguiça Em todas as áreas Da tua vida Vai trabalhar Se é para trabalhar No ministério Trabalhe no ministério Se é para trabalhar Com exímio Lá no seu trabalho Trabalhe 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 Se é para trabalhar Dentro da tua casa Trabalhe Não faça Do outro Que está dentro Da tua casa Teu escravo Maria me ensinou A ser O que? Servir ao outro Servir ao outro Eu amo Servir ao outro A preguiça Amputa Sonhos Gente Tem gente Que tem preguiça De abrir o olho Dá vontade De fazer aquela oração Mata Deus Mata agora Mata Já está com o olho Fechado mesmo Já morre A pessoa Acorda De manhã Ai gente Eu estou Tão cansado Meu Deus O preguiçoso É terrível Ou não Maria nunca Deu desculpa Ela venceu As suas limitações Ela se colocou Em movimento Sabe por quê? A fé te põe Em movimento Abra tua palavra Comigo em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 11 1 Tessalonicenses 4 Versículo 11 Amém? Misericórdia 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Agora amém? Procurai viver com serenidade Trabalhando com vossas mãos Como vô-lo temos recomendado É assim que vivereis honrosamente Em presença dos de fora E não sereis pesados a ninguém Olha pra mim Com as suas mãos Tá em casa Posso lavar um copo ou não posso? Minhas roupas íntimas Eu devo lavar ou não devo? Eu tenho que chegar na minha casa Tirar o meu sapato Na porta Não vamos levando poeira suja Coisa suja de dentro Eu já levo o sapato Pra outro espaço Eu tenho que deixar Pra alguém pegar Só que o preguiçoso Que é preguiçoso Ele também não consegue Rezar muito Porque ele tem preguiça Até de rezar Você precisa entender Que pela força dela A preguiça não vai te aprisionar Eu gosto muito de uma frase Do São José Maria Escrivá Eu gosto muito disso Ele escreveu uma coisa Que eu fui recordar e busquei hoje Enquanto houver homens Sobre a terra Por muito que se alterem As técnicas de produção Haverá sempre trabalho humano Que os homens poderão oferecer a Deus Que poderão se santificar Mulher, levanta a mão Agora, levanta a mão Tu é mulher Só fica com a mão levantada As que são casadas com milionários Credo, só tem pobre aqui Não tem uma casada com milionário? Zero? Tu lava? Passa? Lava banheiro? Tu gosta? Mas tem que fazer, não tem? Porque quando você faz isso Para a tua casa A dinâmica da casa é outra Infeliz de uma mulher porca Ela vai desajustar a família dela inteira Homem, levanta a mão Pensou que era sua mulher? Tem algum milionário aí? Deixa eu olhar para ver Se eu posso pedir uma ajuda Você é homem E um homem É cabeça E o cabeça Para trazer a coluna Da forma correta Ele não pode ser preguiçoso Porque a tua preguiça Pode ser a ruína Da tua família E a ruína da tua família Arruinará também A sua conquista No céu Porque Deus vai te pedir conta De como você cuidou da sua casa Ele vai te pedir Preguiça não Sétima aula Louvor Abra comigo Lucas Aqui a gente está indo para a Bíblia Para lá e para cá Rápido Lucas 1 Aí você pode até falar Por que você não falou tudo de Lucas 1 De uma vez? Porque eu não quis Lucas 1 Não vou nem ler tudo Porque senão não vai dar tempo Vamos lá Quando nós vemos tudo O que Deus faz A nossa resposta natural É louvar a Deus A gente vai entrar no magnífico A minha alma engrandece Eu glorifico ao Senhor E o meu espírito se alegra Em Deus meu Salvador Ela louvou a Deus Quando eu digo assim Traça o sinal da cruz Sobre os teus lábios Murmurando Ou louvando Eis a questão Você tem murmurado Ou tem louvado O louvor Abre as comportas do céu Porque na realidade Não é o louvor Que faz a graça acontecer É o próprio Deus Que vem através do louvor Fazer com que a graça aconteça Maria louva o Senhor Ela louva a Deus Com toda a força do seu coração O louvor É você tomar posse da vitória Antecipadamente O louvor Desmascara a trama do mal O louvor Demonstra uma confiança inabalável No Deus Que entra Com intervenção Nas circunstâncias adversas Todos os cânticos Das sagradas escrituras Foram louvores De homens e mulheres Que além de serem íntimos Ao Senhor Confiaram absurdamente Naquilo que ele faria Cântico de Ana Mãe de Samuel Cântico de Moisés Débora Todos louvaram o Senhor E Maria está ensinando Para mim e para você Que a nossa boca Precisa estar cheia Do louvor a Deus Olha para mim E presta atenção Louve 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 Está difícil Louve a Deus Está doendo Louve a Deus Porque o louvor É um chicote Nas costas de Satanás É um chicote nele Porque quando você está louvando Você está dizendo Independente das circunstâncias Eu confiarei em ti Senhor Maria me ensina tanto Maria me ensina tanto Sobre tantas coisas E eu fico perplexa De imaginar Que muitas vezes Eu não passo Pelas disciplinas Que ela me dá Eu não sou aprovada Não murmure Louve Louve Simplesmente Louve Alessandra Tem uma enfermidade Na minha casa É câncer Louve a Deus Dói Dói Mas louva Ao Senhor Porque aqueles Que louvarem Ao Senhor Poderão no céu Cantarem eternamente Cânticos de júbilos A Ele Louve ao Senhor Vira para o teu vizinho E fala Está esperando o que Para louvar a Deus Louvor é uma oferta espiritual Gente Louve Louve Oitava aula Eu verei Porque Ele fará Não precisa abrir João 2 As bodas de Cana A intervenção dela Nesse momento É crucial Marca o início Da vida pública De Jesus Mas marca Em mim Em você A decisão De confiar Absurdamente Mas eu só vejo água Eu não vejo nada Está vazio Eu só vejo nada Não tem possibilidade Não tem possibilidade Não está andando Não está falando Está com câncer Faliu Ele vai fazer Da forma dele Eu verei Porque Ele vai fazer E se eu não ver Na terra dos vivos Eu verei Em glória Porque eu vou morar no céu Eu não sei você Mas eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Mesmo Eu falei com Jesus Esses dias Ó Eu estou toda bonitinha Com o Senhor Estou fazendo nada de errado Alivia aí Para eu morar no céu Contigo Por favor Eu verei Porque Ele fará Nós vivemos por fé Nós não vivemos Por aquilo que nós vemos As bodas de Caná Me recordam O caminho do milagre Qual a circunstância Da tua vida hoje Que para você Não tem jeito Maria me ensina Você vai ver Alessandra Porque Ele vai fazer Amém? Nona aula Estou acabando João 19 Versículo 25 Vai rápido João 19 Versículo 25 Essa aula É uma aula Que para mim É muito difícil ainda Não temerei A cruz Eu perdi Uma amiga Muito amada Muito querida Ela era minha amiga E nós oramos Muito por ela Ela teve um câncer Muito agressivo E um dia Eu fui para o CTI Ficar com ela Fui dormir com ela No CTI E era um dia Que eu fazia As minhas lives Oracionais E ela disse Eu quero orar com você E eu vi que ela Estava tão fraca E Deus já tinha Me preparado Eu vou recolher Eu vou recolher Alessandra Eu saí Do quarto Para ir fazer A minha live Oracional Cinco da manhã Voltei Ela estava dormindo Eu sentei Aos pés Dela E a minha lágrima Escorreu Porque eu olhei Para ela E falei Senhor A cruz dói Ela vai me fazer Falta Ela vai me fazer Muita falta Mas eu não posso Temer a cruz Eu não posso Ser uma cristã Que temam a cruz Eu não posso Ser uma cristã Que fuja Daquilo que é A cruz Porque o discurso Poético De que você vai ter tudo De que tudo vai dar certo É mentira Não vai Vai dar errado Filha Você é solteira Quer casar Mas muitas de vocês Não vão casar Você casou Separou Está orando Para a restauração Do seu casamento Mas muitos de vocês Não vão ter A restauração Do seu casamento Muitos não vão ter Aquilo que estão pedindo Para Deus E ele disse Você vai ter aflição Mas você precisa Ter ânimo Para vencer Todas as adversidades Eu vejo Maria Aos pés da cruz Imagino ela Sofrendo já Muito, 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 muito Eu escrevi um texto Sobre isso Que eu nunca publiquei Em lugar nenhum Porque eu falei Isso é só meu A revelação que Deus Me deu desse momento Imagina ela Recebe o filho dela morto E eu lembro Eu lembro da minha prima Que teve o filho assassinado Ele tinha 17 anos Usuário Devendo drogas Mataram ele Num escadão Num escadão Que tem próximo ao bairro dela E chegou a notícia Seu filho está morto Quando chegou a notícia Seu filho está morto Todos nós Atravessamos a cidade Para estar com ela E eu vejo a cena Que eu não quero Nunca mais ver Na minha vida Eu vejo um menino Caído na escada Com 17 tiros E a mãe pegando ele Virando o rosto dele Beijando ele Eu fiquei estática Dizem na minha família Que eu sou forte Que eu dou fortaleza Para todos os tios Primos e tias E todo mundo Eu não consegui mexer Um dedo Eu não consegui falar Nada Eu não consegui chorar Tamanha a dor Que entrou no meu coração De ver a dor Daquela mãe Que ficou viúva Com cinco filhos E o filho mais velho Morreu assassinado Quando você pensa na cruz Dá vontade de fugir Dá vontade de sumir Dá vontade de falar Não, isso aqui não Isso aqui é demais para mim Mas ela me ensinou E ensina para você Que após a cruz Tem ressurreição E que é na ressurreição Que nós realmente Que nós realmente Seremos felizes Vou ler rapidinho Com você Junto a cruz de Jesus Estavam de pé Sua mãe E a irmã de sua mãe Maria de Cleófas E Maria Madalena Jesus, ao ver sua mãe Jesus, ao ver sua mãe Ao lado dela O discípulo que ele amava Disse à mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe A partir daquela hora O discípulo a acolheu No que era seu Olha para mim Muito lindo você pegar o crucifixo Colocar aqui E a gente olhar A gente pensar Nossa Mas e a sua cruz Aquela que você Vai ter que carregar Aquela que não vai ter Alívio para você Vai sangrar o ombro Pode sangrar a dignidade Pode sangrar o seu emocional Mas você precisa Carregá-la Até o fim Para que haja Ressurreição Essa disciplina Com Maria Para mim É a mais forte De todas E quando eu vou pegando Todos os traços Todos os passos Que eu vivi na minha vida De dor De sofrimento Eu só entendi Que eu venci Pela força de Jesus Em mim Mas eu só superei Quando eu entendi A superação de Maria Existem coisas Que não vão dar certo Existem orações Que não vão ser respondidas Existem sonhos Que não vão vir à tona Você quer ter filho E você pode não gerar É a sua cruz O que você vai fazer? Ela não abandonou Porque a palavra Vai me dizer Lá em Atos 1 Que estavam todos Se preparando Para a vinda Do Paráclito E ela estava Lá 50 dias Depois Ela estava Lá Porque a cruz Não tira A minha visão Do céu Ao contrário Me aproxima Da promessa E a promessa Para mim E para você É O Consolador Virá E nos dará Força E nós seremos Testemunhas Dele Por onde nós Passarmos Por onde nós Passarmos Quantas pessoas Chegam até a mim Sangrando Chorando Falando de coisas Que eu nunca queria Ter ouvido Na minha vida Como você acha Que fica o meu coração Ao ouvir uma esposa Dizer para mim O meu marido Não me toca Porque ele tem um fetiche Pelas nossas cadelas Ele se relaciona Com as nossas cachorras Em casa E eu olhava Para ela E falava Senhor Eu não sei O que falar Senhor Eu não sei O que falar Existem coisas Que vão levar O fim Do seu matrimônio Sim E você vai Abandonar Deus No meio do caminho Sim ou não Maria me ensinou A não ter uma fé Mimada A não ter uma fé Imediatista A não ter uma fé De conveniência Eu tenho uma fé Em Jesus De maturidade Esse é o processo De maturidade espiritual Começando na tua vida Eu encerro Falando sobre A décima aula E lembrando que Nessa cruz Eu coloquei Até umas coisinhas Assim Traições Calúnias Ciladas As coisinhas básicas Que acontecem Com a gente De vez em quando Mas que Todas essas coisas Não podem Nos afastar Dele Ao contrário Precisam nos aproximar Dele Décima aula Porque Eu perseverei Eu vi Perseverança Persistir Persistir Continuar Ficar Permanecer Quem persevera Confia Quem persevera Confia Eu vou Persever Eu vou perseverar Senhor Independente Eu não sei Eu não sei Eu não sei se você Está aqui Mas não é próximo Dela Eu tenho Intimidade Com ela Não foi Sempre assim Mas foi Vendo a Força Da mulher Que ela é A força Correta A atitude Correta O posicionamento Certo Que fez Da Alessandra Uma mulher Autêntica Maria Silenciosa Mas firme Mãe da igreja Mãe de todos nós E uma mãe Zelosa Cria seus filhos Muito bem Mãe zelosa Não cria filho Com mimimi Mãe zelosa Não passa a mão Na cabeça de filho E acoberta erro Mãe zelosa Fala com o filho Eu não sei a sua mãe Mas a minha Era muito zelosa E quando eu queria Dar o Tumé Para não ir na escola De manhã Que eu falava Vou falar que eu estou Com dor de barriga E um dia eu fiz isso Ai que dor de barriga Que dor de barriga Ela falou assim Tá pode ficar E eu esqueci Que a dor de barriga Tinha que durar Até de tarde Porque na hora do almoço A minha dor de barriga Acabou E ela tinha feito Várias sobremesas Minha mãe cozinha muito bem E ela falou assim Tu vai comer Eu falei Aham E sua dor de barriga Passou E ela me fez comer Quase uma lata de doce Todinha Porque agora Você vai ter dor de barriga De verdade Eu passei dois dias No vaso Gente Quando eu penso Na figura materna Eu penso No acolhimento Mas eu penso Na disciplina Eu penso No endireitamento Essa é Maria Vai querer pular Alguma das etapas Ou vai fazer Todas as aulas É mesmo Com direito A aprovação Ou reprovação Maria é excepcional Talvez você esperasse Outra coisa Relacionada a ela Desculpa Mas eu já saí Do patamar De ficar Nas mesmas coisas Eu quero que tudo Que tem nela Mude a minha história O meu traço Comportamental As minhas atitudes E tudo Que tem nela Interfira Diretamente No meu caráter Porque caráter Não tem nada a ver Com demônio Tem a ver Com a sua posição Com Deus Com a sua posição Diante da vida É você quem decide Se tem ou não Tem caráter E ela teve muito Eu te convido A ficar de pé Em nome de Jesus Dá uma espreguiçada Isso Foi cansativo aí gente? Posso continuar? Olha Que eu continuo Dá uma espreguiçada E o Marquintanilha Come here baby Please Eu queria fazer uma coisa Muito diferentona Mas eu não vou descer não Que essa bota escorrega Vou descer Relaxa Calma No stress Eu quero um homem E uma mulher de Deus Aqui comigo agora Se não tem nenhum homem E uma mulher de Deus Eu vou ligar para Belo Horizonte Vem homem de Deus Vem minha filha Pronto Rápido Você não está desfilando Não tem nenhum homem Amém Vem Pode descer Eu sempre Achei que eu tinha que ir até a ela Até o dia que eu entendi que ela vinha até a mim E foi ela que me resgatou Da mulher imbecil que eu era Prepotente, metidinha Cheia de complexo de inferioridade Um ser humano muito ruimzinho Mas Maria, pela personalidade dela Fez de mim uma grande mulher E eu posso dizer isso sem soberba nenhuma Eu sou uma mulher segundo o coração de Deus E eu serei no meio Ela é, desde sempre A mãe do meu Salvador A rainha do céu, a rainha da terra Aquela que intercede por mim e por você Aquela que é o terror dos demônios Aquela que pode todas as coisas em Deus Ela é, desde sempre Uma mulher admirável Uma mulher admirável Olha pra imagem da nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Aquela que veio negra Quantos de nós aqui negros Já passamos tantas adversidades E não estou falando de coitadiça Estou falando que nós passamos mesmo É a realidade do negro Quantas mulheres aqui, mães solteiras Passaram por tantas situações Quantos homens aí que foram desempregados Humilhados dentro de casa Mas ela é mãe E ela é uma mãe Que vem com consolo para nós nesta hora Estenda suas mãos em direção à Virgem Imaculada A imagem dela A imagem dela E começa você a orar a ela Pedindo para que você tenha a força A força de superar todas as adversidades E que em cada Cada aula do curso dela Você possa de fato Pegar o melhor Para você vencer E para você permanecer de pé no futuro Estende as suas mãos para Maria Estende as suas mãos e ore Ore do seu jeito Peça a mãe Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe porque o filho vai atender O filho atende Ora com fé Ora com fé Se você ainda não tem intimidade com ela Aproveita agora Para ter essa intimidade com Maria Para dizer para ela Antes eu não confiava em ti, ó mãe Mas agora eu sei Que a senhora é a escola perfeita Para me apresentar a Jesus Estenda as suas mãos em direção a ela Feche os seus olhos Peça a ela Faça o seu pedido a Maria Faça o seu pedido a ela Faça o seu pedido a ela Ore Faça o seu pedido a ela Seja qual for o seu pedido De ordem econômica De ordem social De ordem familiar Na área da sua saúde Eu estou te incentivando A pedir a ela Que é porta do céu Ela é porta do céu Ela é porta do céu A intercessão suplicante Ela é a intercessão suplicante no céu Por mim e por você Pede a ela Pede a ela sobre o teu casamento Pede a ela sobre o teu namoro Fala com ela dos seus sonhos Mas acima de tudo Que você quer viver a verdade Que você quer fazer a vontade de Deus Que você quer fazer a vontade de Deus Pede a ela Pede a ela que venha Pede a ela que venha Que ela venha com força Que ela venha com autoridade Sobre a tua vida Fala pra ela Meu coração é teu, oh mãe Meu coração é teu, oh mãe Consagra a ela tudo que você tem Tudo que você tem E nós agora vamos coroá-la 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 com toda a verdade Do nosso coração Coroá-la com toda a força Do nosso coração Oh Augusta Rainha Augusta Rainha do céu Soberanta dos anjos Recebeste Que Deus o mude Que ela seja amada por nós Totalmente amada por nós Divisar a cabeça do mal E por isso rodamos a voz O exército celeste Para nos ajudar Erga seus braços O Augusta Rainha Augusta Rainha do céu Soberanta dos anjos Recebeste de Deus o poder E a missão Divisar a cabeça do mal Divisar a cabeça do mal E por isso rodamos a voz E por isso rogamos a voz Entre eles O exército celeste Para nos ajudar Salve Salve Maria Augusta Rainha Augusta Rainha do céu Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve 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 Maria Augusta Rainha Augusta Rainha do céu Ao seu comando Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Do início Augusta Rainha Augusta Rainha Augusta Rainha do céu Soberanta dos anjos Recebeste de Deus o poder E a missão Divisar a cabeça do mal E por isso rodamos a voz Envieis Envieis O exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Salve Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Só as vozes Salve Maria Só as vozes Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao seu comando Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Ao seu comando Pat видно Os anjos batalharão E vencerão Ao seu comando Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Ao seu comando Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Na salva, salve a Maria Salve Maria Augusta, rainha do céu Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta, rainha do céu Ao seu comando Os anjos batalharão E vencerão Viva Nossa Senhora Faz barulho pra ela, igreja Faz barulho pra ela Viva Nossa Senhora Viva Mãe de Jesus Viva Mãe da Igreja Viva Santa Mãe de Deus Viva Nossa Senhora Amém Aleluia Maravilhosa é ela Eu aprendi Aprende comigo, viu? Depois que eu virei fã dela A minha classe é outra classe Eu fiquei fina Muito fina Porque ela ensina pra gente Modos E a gente entende Que a nossa humanidade Precisa ter traços do céu Que a Virgem Imaculada Te proteja Te defenda Pega seu braço Lá no alto Mais uma vez Canta pra ela Canta pra ela Vai Salve Salve Maria Tô T relius Que a minha classe é uma vez